E aí galerinha do YouTube, como é que cês tão? Hoje eu vou aqui jogar umas partidinhas de Skywars Cara, se você gosta, já deixa seu like aí pra tá me ajudando, beleza? E é isso aí, vamos lá pras partidas Beleza pessoal, entrei aqui na primeira partida Vamos lá então Nesse mapa aqui eu tenho de kit armor né Que não adiantou de nada Porque já veio toda a armadura no primeiro baú Mas só vamos Esse mapa aqui tem que ser o mais rápido possível Porque se você pegar o meio você ganha basicamente E é isso aí Bora lá, já tem um carinha aqui comigo Tacar uma speed Tá achando que vai fugir, mas não vai Matei Hypixel tá só um pouquinho de lag Como sempre Mas Nós se vira aqui Nossa, o cara pegou enderpearl mano Isso que ele nem pegou o meio Imagina se ele tivesse pegado Vou catar esse outro aqui que já tá correndo Conseguiu tacar uma lava em mim Nossa, tá mó treta louca aqui Mata esse daqui Porque Você não foi chamado pra essa briga E você também não Beleza, agora eu tô full diamante Mano, ainda quer me enfrentar Como assim Essa partida aqui tá bem frenética Ganhei Boa Boa Beleza pessoal Vai começar mais uma partidinha Mais uma chance aqui pra nós Combar os gringos Então vamos Fui sem armadura pro meio mesmo Porque Tô bem confiante, né Vamos lá Bolinha Não veio nenhum armadura ainda Cara Isso não é nada bom Vai vir atrás Calma Calma nessa hora Ok Os caras me focando Se deu mal rapaz Nossa Ainda bem que eu tava de F5 Me ajudou demais agora Colocar essas enderpros Isso Se deu mal boy Você se deu mal também Não tenho projétil Calma Falou Já vai gringo Já vai Já vai você também Já vai Haha Ok Só tem eu e mais um Esse cara provavelmente deve tá de shift Não, não tá Veio pro meio pra ser combado Ganhei Entrei aqui em outro mapa Vamos lá então Pegar aqui meus itens Fazer assim Já vai pro meio mesmo Acho que eu me garanto no combo Como eu tô de kit scout Tenho minhas speeds E esse carinha rushou praticamente sem armadura Obviamente vai atrás dele Salve Ah, ele caiu no void Na verdade eu matei ele no void Nossa Que knockback 1 na espada Tem um aqui Knockback 1 Não caiu Matei Se você não cai eu te mato E olha só o que eu vou fazer agora Rapaz Pera Essa espada Cadê a bigorna Achei Sharp 1 E knockback 1 Pra combar os caras Bem mais easy Olha, já desci um cara Aqui embaixo, mano Já vou tacar aqui Essa espirizona Nossa O cara levou o cabelo Dos deuses aqui Tá achando que vai fugir E conseguiu Mas eu Continuo Correndo atrás dele Ele caiu no void Tomara que o enderpew dele Não caia Mano O cara tá cagando enderpew Tá ligado Vamos atrás dele Não vamos desistir Morreu, rapaz Jeff Ali Achei o último meliante Só vamos vir aqui Na ilha dele Bem safe Eu desci E ele subiu E você foi trollada GG Ok galera Nesse mapa aqui Eu vou dar uma de doido Vou sair pulando De uma ilha pra outra Com meu kit de sapinho Porque É a vida Vamos fazer assim Pegar uma espada bolada E Já matamos o primeiro Espada dele Não tinha Ou tinha Tinha Mas não era boa Agora sim Estamos com uma espada boa Ok Eu não vou ruxar na outra ilha Eu vou ir pro meio mesmo Peitoral de diamante Vou esperar esse carinha que vim É, ele me viu Eu fiquei achando que ele não viu Mas ele viu sim E é isso aí Opa Tem cara atrás Vamos tomar cuidado Preciso de Bolinhas Olha o carinha aqui Eita Tem um atrás Matei Smart Pearl Esse Ender Pearl aqui Nem sei qual kit que é O cara começa com o Ender Pearl já Tá ligado Esse cara aqui não vai entender nada Uou Não entendeu nada né mano Beleza Só tem eu e mais um E o último cara está De shift Haha Achei o último Tacar uma Ender Pearl aqui E olha só Eita Buguei aqui no bloco Rapaz Que isso Vai cair no Void Na bolinha Rapaz Vai cair no Void Na bolinha Ganhei Beleza pessoal Nesse mapa aqui Vou de kit scout né Porque Porque sim Quero combar os gringos Só vamos Já veio uma armadura decente aqui Então vamos Vim pro meio Aqui no Scars Você não pode perder tempo Basicamente né Quem pegar o meio primeiro É o que tem mais chances De ganhar E é isso aí Tem um cara atrás de mim É impressão minha Acho que é impressão minha Não sei Não Tem sim Ainda bem que eu tinha Ender Pearl Tá Olha os carinha aqui Tretando Peguei aqui Já mato o outro E é assim que funciona Meu amigo Olha o outro ali Tá sem armadura Querendo tretar É isso mesmo Nossa Dei uma lagada monstra Aqui no Hypixel Matei Ele tinha mais Ender Pearl Tá cara Você vai ficar Me derrubando E não vai vir PVP Não é assim que funciona não É ele também tem Ender Pearl Tá fugindo Foge não boy Você não vai conseguir Matei E a armadura dele sumiu Ué Ué Que cara doido Mano Ok O cara me deu um olé Aqui O que esse cara tá fazendo Boa mano Ok Então tá né Acho que o cara caiu no Void Ok galera Vou ir na última partidinha Aqui né Já Estourou minha meta aqui De combo nos gringos Today Então vamos Pegar aqui minha armadurinha Tranquilo Acho que eu vou jogar mais safe Essa partida né Pegar umas 5 kills assim Delay Que não pode faltar Já dá o pulinho do gato Pro meio E olha o gringo aqui Nossa Eu sei até que ele ia ruxar em mim O cara não ruxou Ah Caiu no Void Boa Quase que esse cara Em me mata Ele tava bem forte Chegou mais um Matei Esse Meliante Tinha Ender Pro Já chegou outro Com mais Ender Pros Pra me dar Que isso Os caras tão muito Legais hoje Matei também Partida doida É essa rapaz O que tá acontecendo Olha Peitoral P4 Aqui mano De sopinha pra mim Tá ligado Opa Tá achando que vai me derrubar Boy Tá achando que vai me derrubar Ganhei GG 7 kills de novo Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Até o próximo vídeo Falou E um beijo Depois doida 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 doidas doida 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 laten doida 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 doido doida 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 no stated doida 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 doida. »